Há possibilidade de selecionar os espermatozoides do grupo não fragmentados? Não há. Hoje no laboratório, nós utilizamos técnicas visuais. Então nós usamos técnicas microscópicas. Então até os estudos que falam, eu uso um microscópio enorme que tem uma taxa de aumento espetacular. Ele não é capaz de você identificar aquele espermatozoide completamente livre da fragmentação. Então, aqui vai uma mensagem muito importante. A gente não pode tentar ir atrás do prejuízo dentro do laboratório. Nós temos que tratar o homem, que é o produtor da semente, do espermatozoide, melhorando a sua saúde e diminuindo a taxa de espermatozoides fragmentados que ele produz. Então é o indivíduo que é o foco do trabalho. O laboratório, ele vem depois. Lá no laboratório, nós vamos tentar praticar as técnicas de seleção que elas são limitadas para conseguir selecionar esse espermatozoide sem fragmentação. Portanto, antes começa. Ali complementa. Mas de novo, nós não conseguimos selecionar esse espermatozoide para dizer ele está sem fragmentação. Por isso que é importante utilizar os recursos. Se eu estou trabalhando com uma amostra de sêmen ou um material que eu colhi do testículo, onde a taxa de fragmentação é muito menor, então é claro que a minha chance de trazer um resultado positivo é maior, porque eu tenho menos risco de usar aquele espermatozoide alterado no processo de fertilização. Obrigado. Obrigado.